Fato, como proteger sua máquina física, por exemplo, para não perder minhas skins do CS? Salve, Renan. Cara, no Windows eu uso várias ferramentinhas alternativas que são bem legais. Inclusive ferramentas gratuitas que tem por aí que vão além daquele comportamento do antivírus antigo e tradicional, como a gente estava falando. Então eu tenho muitas coisas lá que tipo, a primeira vez que um programa que eu estou rodando vai entrar na internet, eu preciso aprovar. Então se eu rodei um vírus que estava vazando uma senha minha, esse vírus nunca rodou antes, ele vai me alertar que tem um programa que eu não conheço querendo conectar na internet e eu vou cancelar esse cara. Tem um programinha que é muito legal, que boa parte dos vírus, eles tentam ver se eles estão em um ambiente de teste primeiro, antes de rodar. Para ver se eles estão sendo analisados, se eles estão em uma máquina virtual que pode ser de um analista de vírus. Sensacional. E a primeira coisa que o vírus faz é isso, então ele começa a ver comportamento na sua máquina para ver se ele está sendo testado. E aí tem um programinha que força esses comportamentos na sua máquina. Então muitos vírus vão rodar e acham que estão sendo analisados e nem rodam. Então esse é um programinha bem massa. Depois eu até passo por outros caminhos os nomes de todos, eu não vou nem lembrar de tantos que eu uso. Mas tem muitas dessas formas alternativas de segurança. Tem um também que eu uso que tipo, ah, não é comum um programa executável rodar da pasta temp, por exemplo. E aí, tipo, esse programa vai vendo coisas atípicas e já vai criando bloqueios. Ah, nenhum programa deve rodar essa pasta, porque não faz sentido um programa rodar daqui. Às vezes um desenvolvedor fez merda e colocou a porra do programa para rodar lá, mas ele vai lá armar para você e você vê. Pô, eu estou instalando um programa agora, esse negócio lá armou, eu sei que é do instalador que eu estou fazendo, então eu vou liberar. Então, assim, é deixar um pouco mais restrito, não dar essa liberdade toda para os programas e me deixar no comando do que eu deixo ou não passar. Aí o ponto é que às vezes muita gente fala, ah, vou pôr isso então no computador da minha mãe, da minha avó, sei lá, de uma pessoa que não tem conhecimento de tecnologia. E aí é embaçado, porque requer um certo conhecimento você olhar para aquela situação e saber o que é típico ou não, o que devo bloquear ou não. Inclusive, se você quer proteger, tem skins valiosas aí, quer proteger, conheça os principais tipos de scan que você tem na internet, você procura vídeos que vai encontrar isso aí. E eu já sofri um sequestro da minha Steam uma vez. Sério, meu? Da Steam? É. Eu, obviamente, notei, depois fiquei mais calmo, né? A pessoa entrou no meu perfil e começou a conversar comigo pelas mensagens do meu perfil. Ela falou assim, ó, tem o controle do seu perfil, transfira a sua skin agora para tal coisa. Caceta. Eu falei assim, ué, isso que é bom de ter raciocínio lógico, né? Mas assim, se a pessoa pudesse pegar, ela tinha pego. Ela já tinha pego. Então ela estava me ameaçando, é porque ela não pode pegar. Aí eu comecei a falar assim, ah, então pega então. Não faça isso, tá? Mas eu me senti seguro, mas pense, muitas vezes as pessoas também caem nessa pescaria, assim. A pessoa não consegue fazer nada com você, eu tinha autenticador em dois fatores, tudo, mas ela te corrompe ali para você, de fato, uma ação que aí sim ela te dá acesso. Uma coisa que o Vitor Metaforana, aliás, salve Vitor, tamo junto, ele sempre fala, é tirar o cara do script padrão dele. Então assim, o cara está falando um negócio que você joga uma pergunta que ele não espera, sabe? Tenta tirar esse cara da zona de conforto dele, porque quando ele saiu do script, do roteirinho que ele já tinha em mente, ele vai dar um deslize que vai acabar se entregando. A dica para o Blu tinha aí, ó. É, essa dica é sempre que é bom. Ah, um exemplo, porque assim, ah, não, era... Eu tinha que mandar uma skin para alguém confiasse muito, e aí me mandou uma trade que era foto do meu melhor amigo. Aí a minha pergunta foi exatamente essa, eu falei assim, ué, mas o cara está aqui do meu lado, se mudou a foto, mandei assim, fingindo que era outro. Aí começou a... Começa a dar aquela desviada e aí você se entrega, ué. Que legal. Ah, isso aí deveria saber assim, hein. Ah, e sobre o CS, ativa a autenticação de dois fatores, pelo amor de Deus. Já roubaram minhas skins tudo do dó, talvez. Pelo amor de Deus. Há muito tempo. A Valve tinha tão maneira de se recuperar. Graças a Deus a Valve me devolveu tudo. Hoje em dia não tem mais. Então, mas é isso que é triste do ser humano, porque no começo também a Steam também do CS também dava de volta. Só que as pessoas faziam o quê? Tinha um processo que você tinha uma skin, lá no começo ia tão embrião, que quando te roubavam uma skin ou algum scan, eles te davam uma cópia da skin. Sim. E pelo float você vê que era cópia, que era de boa 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 2, 3 no final. E aí hoje em dia tem, em algumas skins tem 40 cópias. Caramba. Porque acharam essa brecha, que não era uma brecha real, mas falei que tem um scan, me dão uma skin. E aí surgiu isso. Eles nem apuravam a parada. É, porque era tipo, ah, uma skin. Imagina no começo. Você não sabe qual é o que é hoje. O cracudo da skin, né? O mercado da skin ali. Que legal. Bora. Tem várias lendárias no negócio da Valve, de duplicação de item, de skin e tal. Total. A Valve vai dar uma história, talvez. Você criou algum conteúdo? Todas as brechas e casos da Valve. Eu tenho um vídeo sobre falhas que já rolaram no CSGO e no Team Fortress que levavam a invasão na sua máquina como player. Então tem umas... Do mouse hack? Tem uma... Não, na verdade é mais de invasão, do tipo, você conecta num server custom e o cara ganha acesso na tua máquina. Entendi, entendi. Tem uma engraçada no... Rolou no Team Fortress, mas eu acho que pela Engine rolaria em qualquer outro jogo da Source Engine, que o cara, ele achou uma falha no sistema, no formato de arquivo de animações do jogo, dos modelos 3D. E aí ele criou um server que tem isso na Source Engine, você pode criar customizações, a galera só de conectar já baixa elas, então é uma porta interessante pra quem é atacante aí. E o cara fazia com que toda vez que alguém morria na partida, que você morria, aliás, rodava o script dele malicioso e você era invadido. Então eu falei, mano, ele criou o jogo perfeito, porque você deve jogar tenso pra cacete. Se você morrer, você é hackeado. Round 6 total. Total, totalmente. Você está eliminado, realmente. Nossa, isso é um nível hard de atuação. Bora, bora. Criou um sistema de jogo que, mano, acho que nenhum jogo deve ter dado tanta emoção assim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.